Oi, tudo bem? Hoje a gente tem mais um vídeo de retrospectiva aqui no canal. Chegou a hora de fazer um balanço sobre as minhas metas para 2017. O que será que deu certo? O que será que não deu certo? Vamos conferir, vamos fazer esse balanço. Estou um pouco apreensiva aqui, gente. Gente, mas antes de começar, eu vou convidar quem ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever. A gente está com uma programação super legal no mês de dezembro até o dia 22. Os vídeos serão de segunda a sexta. Então, para você não perder nada, é só clicar no sininho, ativar as notificações que você vai começar a receber em primeira mão todos os vídeos novos. Não esquece também de deixar um like para ajudar na divulgação desse vídeo. E agora vamos começar. Gente, para saber o que deu certo e o que não deu certo, eu estou vendo um vídeo meu, muito antigo, que chama Minhas Metas para 2017. Olha só, estou aqui assistindo. E caramba, e gente, como fez diferença ter comprado essa câmera, né? Nossa, a qualidade mudou super. Mas vamos lá, eu estou vendo aqui, eu estou morrendo de rir. E porque eu estou com medo, gente. Eu acho que eu não consegui cumprir nada, mas vamos ver. Se empenhe para isso, sabe? Então não adianta você querer fazer... Eu vou deixar o card aqui em cima desse vídeo, que eu estou vendo, para vocês irem assistindo junto comigo. Mas a primeira meta foi ler mais livros do que eu li ano passado. Ano passado eu li 15, então esse ano eu tinha que ler pelo menos 16. E até o momento em que eu estou aqui sentadinha gravando para vocês, eu li 16 livros. Essa meta eu consegui cumprir. Eu estou lendo 16º. Falta ainda um pouquinho. Eu não sei se eu vou conseguir ler outro livro, não sei se eu vou conseguir fechar em 17 livros. Talvez eu consiga, estou me empenhando para isso. Então, ufa! Pelo menos uma meta cumprida. Olha só, gente! A segunda meta foi deixar o meu cabelo crescer. Meu cabelo não cresce, gente. Mas olha só, ele está deste tamanhinho aqui. Deixa eu afastar um pouco o zoom para vocês verem o tamanho que ele está. Olha, gente, ele está aqui. Está vendo? E aqui na frente, ele ainda está um pouquinho mais curto, porque eu dou uma repicada nele, mas ele está aqui. Ó, ele está com este tamanho aqui. Eu vou tentar, gente, colocar um vídeo de como o meu cabelo estava exatamente um ano. Se eu conseguir achar, ele vai aparecer aqui do lado para vocês poderem fazer essa comparação. Porque ele cresceu, ele cresceu, gente. Mas eu acho que ele podia ter crescido mais. Eu lembro que nessa época, ano passado, minha cabeleireira disse Não, até o fim do ano o seu cabelo vai crescer. Ele vai super crescer, ele vai chegar no tamanho que você quer. E eu falei para ela, ele não vai chegar. E ele não chegou. Meu cabelo cresce muito devagar. Eu estou até pensando, assim, ano que vem investir em algo para ele crescer mais rápido. Porque eu continuo aqui com a minha meta. Eu quero deixar ele bem comprido para poder doar depois. É um sonho que eu tenho poder doar meu cabelo. E eu quero deixar ele bem comprido para poder fazer isso. E eu quero estar com o meu cabelo bem comprido nos meus 30 anos. Então, realmente, eu tenho que investir nisso. Mas uma coisa que eu não falei no meu vídeo do balanço de 2017 Foi que eu fiquei loira, né, gente? Eu fiquei muito loira. Agora eu preciso retocar, mas eu fiquei super loira. E isso acaba prejudicando um pouquinho o crescimento. Na verdade, eu acho que meu cabelo cresceu muito desde que eu fiquei loira. Mas ele dá uma ressecada. Então, assim, isso pode ter contribuído. Embora eu acho que ele cresceu bem até. Mas ele podia ter crescido mais. Então, eu vou considerar essa meta semi-concluída. Terceira meta. Acho que é a meta mais difícil. Porque eu preciso realmente emagrecer pelo menos 10 quilos. Gente... Eu estou vendo aqui. A próxima meta eu falei que eu tinha que emagrecer pelo menos 10 quilos. E eu não emagreci 10 quilos. Pelo contrário, gente. Eu engordei nesse ano. Gente, é muito difícil, né? Mas, assim... Não foi de todo ruim. O que que acontece? No começo do ano eu estava super empenhada. Eu vou bater a minha meta porque eu quero chegar no fim de 2017. E falar que eu cumpri todas as minhas metas no canal. E eu lembro que no começo do ano eu cheguei a fazer uma dieta por conta própria. Eu tinha baixado um aplicativo que me ajudava na contagem de caloria. E eu estava super animada, super empolgada. E eu acho que com esse aplicativo, com essa dieta que eu fiz, eu consegui emagrecer uns 2 quilos, mais ou menos. E eu fui viajar pra África. E ali, minha gente, foi ali que o negócio foi por água abaixo. Porque ali eu bebia vinho praticamente todo dia. Eu comi tudo que eu quis comer. Eu realmente fui muito feliz, assim, em termos gastronômicos na África do Sul. Aí eu voltei e eu já estava muito mais gordinha do que eu estava. E foi um ano onde eu fiquei realmente muito estressada, assim. Eu percebi que eu estava num nível muito alto de estresse. Eu acho que eu ainda estou tentando controlar, porque realmente me fez muito mal. E quando a gente está com um nível muito elevado de estresse, a gente acaba inchando. Não é que a gente acaba engordando, a gente acaba inchando. Então isso colaborou também. Agora, no fim do ano, em novembro, eu voltei a fazer dieta. Na verdade, eu comecei a fazer um tratamento estético. Para perder medida. E aí, junto com o tratamento estético, eu comecei a fazer uma dieta com a nutricionista. E aí eu estou com essa cara aqui olhando para vocês. Porque eu comecei a fazer dieta. Eu estou super, super, super focada nela mesmo. Porque eu realmente preciso emagrecer. Até o momento, eu emagreci. Eu acho que eu emagreci 2kg. Mas eu perdi muita medida, assim. Eu percebo claramente que eu perdi muita medida. Mas eu não sei passar para vocês quanto que foi. Porque eu ainda não voltei na Nutri. Eu vou voltar na Nutri logo mais, em alguns dias. Mas eu ainda não voltei, assim, no dia que eu estou aqui. Neste dia de hoje, gravando para vocês. Então eu não sei dizer quanto foi. Mas é algo que eu quero continuar fazendo. A minha meta com ela era perder 9kg. Mas eu quero perder mais. Porque eu acho que dá para perder mais. Eu acho que dá para perder uns 10 mesmo. Mas vamos ver. Eu vou contando para vocês lá no meu Instagram. Eu estou falando bastante sobre a minha dieta lá. Então, quem quiser me acompanhar, segue lá. Ai, que bonitinha, gente! Eu falei aqui que uma das metas que eu queria para 2017. Era chegar em 10 mil inscritos no Instagram. Ai, que fofa, né? Bom, essa meta eu bati. Eu bati em junho. Em julho, eu acho. Começo de julho. E foi muito legal. Porque depois dos 10, deu um gás, assim. E agora a gente está chegando em quase 20. Ou seja, eu dobrei essa meta. Foi realmente muito legal. O Instagram tem crescido muito, 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 muito. Então, eu agradeço a todo mundo que me segue por lá. E eu queria o mesmo para cá. Eu queria que a gente batesse um número bem legal aqui no YouTube. A gente cresceu demais também. Então, neste momento que eu estou aqui gravando com vocês, eu estou com 680 inscritos. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ano passado. Visualizem 680 pessoas no mesmo lugar. É gente para caramba, né? E eu fico realmente muito feliz de contar com vocês. E é isso, gente. Eu agradeço a todo mundo que tem confiança no que eu falo, que gosta de acompanhar. Vamos lá. A gente vai crescer mais ainda. Olha outra meta audaciosa que eu fiz aqui. Reservar pelo menos 5% do salário para colocar na poupança. Essa não rolou, gente. Essa não rolou. Aliás, eu acho que ela foi o contrário. Assim, eu gastei muito mais do que eu deveria gastar. No começo do ano, eu estava fazendo aquele esquema de você colocar sempre de 5 em 5 no cofrinho. Então, na primeira semana você põe 5, na outra 10. Mas, gente, é muito difícil, né? Porque chega uma hora que você tem que colocar uma semana sem, na outra, sabe? Vai somando muito. Vai ficando muito pesado. Eu quero voltar a fazer agora, mas eu acho que o esquema, na verdade, o melhor é esse. É você salvar um pouquinho do seu dinheiro, colocar numa poupança. Poupança, eu digo, não precisa ser necessariamente a poupança. Mas, algum lugar onde você possa guardar, onde esse dinheiro possa render, né? E como eu falei antes já para vocês, no vídeo do balanço, esse ano eu consegui juntar um pouquinho de dinheiro do FGTS, que veio que foi algo realmente muito bom. Eu tinha um dinheiro lá para pegar. E aí eu fiz algumas comprinhas. Na verdade, eu comprei esta câmera aqui que eu estou gravando para vocês, que é a G7X, e o resto do dinheiro está guardado. Então, esse dinheiro eu não gastei. Esse dinheiro eu guardei. Mas essa meta, gente, não rolou. Quem sabe ano que vem, ano que vem eu realmente preciso, porque vão ter alguns gastos aí. E eu já estou tentando poupar um pouquinho. Mas, esse ano não deu certo. Ai, gente, gostei. A última meta que eu tinha feito era começar a ganhar dinheiro com o blog. Nunca esteja ganhando muitas maravilhas, tá, gente? Mas entraram, entrou algum dinheirinho, sim. Foi pouco, mas entrou. E é o que eu sempre digo, né? Imaginem só, ano passado eu ganhava zero com o blog. Esse ano eu já ganhei um pouquinho mais. Mesmo que seja pouquinho, a gente já subiu. A gente já concluiu a meta e eu estou um pouco apreensiva, de novo, para o ano que vem, porque eu queria ganhar mais, né, do que eu ganhei esse ano. Vamos ver se vai dar certo. Estou me empenhando muito para isso. Mas vamos ver. Essa meta aqui, ó, rolou também. Bom, gente, então, como vocês podem ver, eu acho que eu consegui cumprir a maioria das minhas metas, né? Acho que deu certo. Logo mais, eu vou contar aqui para vocês as minhas metas de 2018. Eu estou bem animada também para contar para vocês sobre elas. Se você gostou desse vídeo, conta para mim quais foram as suas metas também para esse ano. Se você conseguiu cumprir, se você não conseguiu cumprir. E não esquece de se inscrever e de deixar seu like aqui no canal. Eu conto muito com a sua participação por aqui. Um beijo e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho